No vídeo de hoje nós vamos comprar o ovo de Páscoa mais caro e o mais barato aqui da loja e vamos ver a diferença entre eles dois. E quem vai pagar tudo? Não sei. Isso mesmo, gente. A produção que vai pagar. Oi? A produção? Isso. Como assim a produção? É a produção, gente. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Vou explicar... Oxe, tá gravando. Não. Vou explicar pra vocês o vídeo melhor, gente. No vídeo de hoje eu vou comprar o ovo de Páscoa mais caro aqui da loja e o mais barato pra gente poder ver qual que é o melhor e a diferença entre eles dois. Então já tô aqui olhando alguns ovos de Páscoa e quem vai pagar tudo vai ser a produção. Produção, o que você tá aqui gravando? É, ué. Gente, já vamos começar a ver algumas sugestões de ovo de Páscoa, porque aqui tem muito ovo de Páscoa. Já tá abusando, já tá abusando. Eu não estou suportando mais. Então, vamos. Gente, tem esse ovo de Páscoa aqui. Esse aqui é um dos menores que eu já achei. Ele tá R$53,00. Eu não sei se esse é o mais barato. Eu também vi um outro aqui na porta da loja, que é esse aqui, que tá R$53,00 também. Então os dois tão o mesmo preço. Gente, tem esse aqui de R$90,00. Deve ser muito bom. Mas hoje eu quero falir a produção. Então tem um escolher muito, muito caro. Eu tinha. Tem um escolher muito caro, gente. Tem mais esse daqui, ó. Esse aqui tá R$108,00. Então esse que tá ganhando até agora com o mais caro. Mas eu quero encontrar o mais barato, gente. Esse é o ovo de Páscoa mais barato aqui da loja. Primeiro eu vou encontrar. E tem tipo muito ovo de Páscoa aqui, gente. Vamos ver pra ali. Gente, encontrei uns ovos de Páscoa que eu quero muito. Olha só. Olha esse ovo de Páscoa com dinossaurinho. Legal. Gente, muito legal. Mas ele tá R$80,00. Tem esse aqui também de pé. Gente, tem um monte de ovo de Páscoa que vem com brinquedo. Tem até um que vem com fone. Oi. Eu encontrei um pra você. Pra mim? Esse. Mas esse aí parece ser bem pequeno. O menor até agora que eu encontrei. Qual que é o preço? Vem, mãe. R$12,00. Ah, agora eu entendi. Aqui está o vencedor do ovo de Páscoa mais barato aqui da loja, gente. R$12,00. E encontrei o mais barato. Então a primeira parte do nosso desafio já foi. Porque o ovo de Páscoa mais barato é esse aqui. Mãe, já pode ficar segurando ele porque esse aí a gente já vai levar. É, tá bom. Porque esse é o mais barato. Será que não tem um mais barato do que esse, não? Vamos provar. Não, né? Mas tem um que eu quero pedir pra senhora, que não é do desafio. Qual? Esse. Achou? É isso aí que você quer? Não, esse não é pro desafio, mas é pra mim. Uai, mas não tava combinado isso. Nós estamos no desafio. Estevam, você tá confundindo. O do desafio que é hoje. Esses não são. Mas eu tenho que aproveitar e comprar. Olha esse do Harry Potter. E qual que é o valor desses negócios, Estevam? Gente, olha isso aqui. R$150,00. Sou rica! Eu acho que esse vai ser o mais caro. R$150,00. Não, tá de brincadeira. Tá barato. Não. Tá barato. Não. Tá barato, produção. Compra pra gente, por favor. Não, não vou comprar. Não vai comprar, gente, tá? Mas olha só o tanto de opção que tem. O combinado não vai comprar. Vamos, então, procurar o mais caro, mãe. Vamos escolher o mais caro. Tem esses aqui, que são muito bons, mas também estão R$108,00. Qual que é o mais caro? Vamos perguntar pra alguém da loja, que trabalha aqui, qual que é o mais caro? Vamos, vamos perguntar. Mas eu acho que o mais caro é aquele da frente. Qual da frente? Aquele grandão lá da frente. Grandão da frente? Eu não sabia. Ele é bem grande? Muito grande. Aham. Então vamos lá. Muito grande. Então vamos. E assim? Mentira! Gente, vou mostrar mais opções de ovo de Páscoa. Vem cá, professora. Ai, gente, eu já tô preocupada, porque é a produção que vai pagar. Aconteceu um grande erro. O que que foi? Vou contar pra vocês. Olha só, gente. Encontrei o ovo mais caro da loja. Esse enorme, de 2kg, que ele está R$350,00. Mas esse aqui é o único da loja. Já foi vendido, né mãe? Já foi vendido. Então a gente não vai conseguir comprar esse. Então vamos procurar o outro, que também é mais caro da loja. Eu queria muito levar esse aqui grandão de 2kg. Nossa, não vai ter como esse. Então, gente, tem que ser outro mais caro. Tem que ser bem caro mesmo pra produção pagar, porque já que a produção tá pagando... Tem que ser caro mesmo. Várias opções aqui. E ainda vem com negocinhos aqui, ó. Olha esse aqui. Tem uma pelúcia. Mãe, isso aqui é uma mochilinha. Legal. Vamos levar? Não. Não. Tem esse... Deixa eu ver. Esse aqui parece muito com a Manu. E esse aqui parece com a Lorena. Olha só. Não parece? Não, esse aqui parece com a Lorena. Ih, espero que ela não veja esse vídeo, viu? Misericórdia. Não. Esse aqui parece com a Fernanda. Fernanda. Gente, elas vão ver esse vídeo, tá? Elas vão ver esse vídeo. Olha o alcozinho. O alquilinho. Então, essa parece com a Lorena. Uma fadinha? Igualzinho, velho. Ah, a fada tá bonitinha. Tá, mas voltando pra história do ovo, gente. Do ovo de Páscoa. Mais caro aqui da loja que eu ainda não encontrei. Tem de 90, mas esse não é o mais caro. Então, eu vou pegar aquele que é 200 reais. Vem comigo. Vem comigo, gente. Porque a gente tem agora o mais caro que é o de 200 reais. Que foi o único que eu encontrei aqui mais caro da loja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, gente. Ele não para. Ele tá muito indeciso aqui. Não sabe o que que ele compra. Na verdade, o que ele compra não. Porque sou eu que vou pagar. Eu não gostei dessa brincadeira. Eu não gostei desse vídeo. É o quê? Esse daí? Esse grande. Mas esse é muito caro. Não. É 250. 250? É o mais caro. É o mais caro? Sim. Ele é de quê, pelo menos? Dá pra dar uma puxicadinha. Esse. Gente. Não pode abrir, Estevão. Fecha. Se não for esse, eu vou pegar esse aqui. Esse daí é quanto? 150 também. Esse é 150. Esse é 150? Então vamos levar esse de 150? Não, 150 é melhor. Ai, Estevão. E esse também. Eu tô achando esse daqui mais bonitinho. Esse aqui também. Esse é quanto esse? Esse é 80. Ai, esse é 80. Os dois. Levar os dois? Não, não. Esse aqui também. Não, Estevão. Chega! Era um agora, você tá querendo levar três, quatro. É. Não, não vai. Não é o combinado. A produção... Então no próximo vídeo vai ser comprando todos os ovos de Páscoa. Meu Deus. Como assim, Estevão? Isso vai pagar. Guarda. Então é só no próximo. Esse não é o próximo. Não vai chegar o próximo. Então já guarda. Vai chegar o próximo, gente. É o quê? Vai chegar assim. Eu só tava pra levar esse, então. Tá, então já vamos. Então vai levar esses dois. Vamos ver a diferença dos dois. Esse daqui é o mais barato. E esse aqui é o mais caro. É isso. Já estamos a fila. O Gabriel tá levando esses dois ovos. Que é um pra cada filho. Porque ele vai fazer um teste com a minha mãe. O preferido vai ganhar o maior. E o que não é preferido vai ficar com esse pequenininho. E ele tá achando que ele que vai ganhar o maior. Com certeza. Ih, rapaz. Vou pagar isso tudo. Esses... Esses tantos de chocolate aqui. Vai ter que pagar. Sim. Vai ficar bravo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora a produção vai colocar alguma música. Que eu não sei qual música. Porque agora vai fazer uma dancinha. Que viagem é essa, velho? Gente, aproveitando que meu irmão já foi pro caixa. Vou explicar pra vocês. No vídeo dele, minha mãe vai trollar ele. Dando o ovo de páscoa maior. Que é do filho preferido pra mim. Mas ela não tem o filho preferido, né, produção? Estevão, acho que eu não vou conseguir fazer essa trollagem. Mãe. Oi. 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 Já vamos. Vamos, vamos, vamos. Que páscoa é o mais caro e o mais gostoso daqui. É pesado aqui só. Ele é muito bom. Ele tem até uns negocinho assim. Eu quero experimentar quando tinha em casa. Gente, estamos indo embora agora. E eu tô indo super animado. Quero chegar logo aqui em casa. Já estamos aqui pedindo o elevador. Mãe, e o que nós vamos comer? Agora é pra gente passar na praça de alimentação comer alguma coisa. Com certeza. A produção não quer comprar lanchinho. Perdemos o carro lá no estacionamento. Eu só quero chegar rápido em casa. Gente, perdeu o carro no estacionamento. É mesmo, é? A gente vai achar. Tá, mas eu já tive uma ideia pra gente. Tá, não. Qual ideia? Eu vou... É... A... Vou misericórdia de que são péssimas. Abrir o carro. Que isso? Aí quando a gente abre o carro, gente, ele faz um barulho. Apertar o controle do carro. Isso. Isso. Aí eles me assinem umas luzes. Então... Então vamos. Cadê? Pra ali. Foi pra aquele lado. Pra quem? Cadê? Não, é esse aqui, ó. Já achei. Cadê? Deixa eu ver. Achou? Nossa cara, a gente vem com o carro. Oxi. Já tá até ligado o carro. Você já ligou, Estevam. Já ligou o carro. Liguei. Você ligou o carro. Aqui, gente. O carro já tá até andando sozinho. Já querendo ir embora. Sem a gente. Vambora. Destrava o carro, Estevam. Meu Deus do céu. Cheguei em casa e chegou a hora da gente descobrir qual ovo de Páscoa é o melhor. Ou o mais barato ou o mais caro. Vamos começar analisando, gente, as embalagens. Olha só a embalagem do ovo de Páscoa mais barato. O que vocês acharam? Deixa a nota aí nos comentários. Já a do ovo de Páscoa mais caro, olha só. Vem em uma caixa. Vem aqui a foto do ovo de Páscoa e um aço. Então, por qual que nós vamos começar experimentando, produção? Vamos começar pelo mais barato, né? Mais barato? É. Então tá bom. Vai que tem alguma surpresa dentro do ovo de Páscoa mais barato? Será? Não sei. Eu acho que deve ter alguma coisa. Vamos ver. Pode ser pequenininho, mas eu acho que não. Não, vamos ver. Que? Isso quebrou. Não, quebrou com certeza. Não quebrou não. Não quebrou? Não. Tá. Ah! Caiu! Não. Mentira! Ele voou. Que isso? Tá vivo. Eu só fiz isso aqui, literalmente. Eu abri. De novo, cara! Tá. Menino. Tá bom. Vamos ver se tem surpresinha dentro. Vou ver. Ó. E? Não tem nada. Não tem nada. Vamos experimentar, né? Pra ver se é bom. Ah, vai que o gosto é bom, pelo menos, né? Gostou? De 0 a 10. Qual a nota? Qual a nota? Que isso? Eu vou dar uma nota 7. 7. Por enquanto. Vou dar uma nota 7. 7. 7 pra isso aqui. Então esse... Depois eu trago mais participantes pra experimentar esse ovo de Páscoa. Agora vamos pro mais caro. Olha só. Vamos ver como ele é dentro. Bom, pela caixa é muito bonito e deve ser gostoso, né? Olha só dentro. Ó. Ó. Olha isso. Calma aí. Acho que alguém chegou no portão. Produção. Olha isso. Ó. Ele é bem bonito. Isso aqui. Tá amarrado. Olha só como que ele é. Hum. Olha isso. Nossa, ele tem uma cara bem crocante. Sim. E ele ainda é recheado. É recheado. Calma aí que eu vou pegar um prato pra cortar esse ovo de Páscoa. Tá. Que delícia. Será que ele se importa se eu experimentar? Acho que eu vou experimentar um pedacinho, gente. Deixa eu experimentar um pedacinho aqui. Só um pedacinho. Não. Não vou experimentar, não. Quem come esse ovo de Páscoa vai engordar uns quilinhos. Mas não tem problema, não. Eu quero ver como que ele é por dentro. Calma aí, gente. Pra fazer isso cortar. Ó. Ele deve ter muito recheio. Estevam. Ah. Que isso? Oh. Ah. Uau. Olha só isso. Que que é isso? Eu simplesmente amei por dentro. Sente. É recheio de quê? Isso que eu vou ver agora. Nossa. Que delícia. Dá um pedacinho aí. Dá um pedacinho. Nossa. Nota 10. Calma. Nota 10, né? Não pode me dar essa banda toda. Não, não. Ó. Que é a produção. Só isso? Não. A produção se recusa. Só esse pedaço. Nossa, gente. Só um pedacinho. É muito bom. É um pedacinho. Agora eu vou chamar mais participantes. Caralho. Trouxe agora a Lorena pra poder experimentar o ovo de Páscoa. Que foi o mais caro. Pra ver se ela vai gostar do ovo de Páscoa. Você vai ter que dar uma nota, Lorena. Pro ovo de Páscoa. Pode experimentar. Gente, ele veio muito fecheado. Olha só. Eu vou pegar ela no próximo, né? Pra experimentar. Muito bom. Nossa. Qual? Nota 10 de dó. Quê? 10 de dó por quê? Você não gostou? Gente, eu não gostou. Mentira, tá brincando, gente. A nota 8,5. 8,5? Meu Deus, chocada. E pra esse aqui? Que foi o mais baratinho? Qual a nota que você dá? É muito bom. Amei. É. Tá bom. Qual a nota? 10. 10? Pode usar mais. 10, amei. Você gostou mais do mais barato? Tá bom. Olha aí, gente. Já tem um dica de qual ovo de Páscoa que eu vou dar de presente pra Lorena. O mais barato. O mais barato. Pronto. Ótima dica. Produção que é mais interessante. Não, obrigada. E esse foi o vídeo de hoje. Gente, o que vocês acharam? Qual dos dois vocês escolhem? O mais barato ou o mais caro? Gente, eu gostei dos dois. Mas deixa aí a nota nos comentários qual que vocês acharam melhor. E, gente, não deixe de deixar... Não deixe de deixar o quê, produção? Meu Deus. Tá. Não esqueçam de deixar... Isso. Gente, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso. E é isso, galera. Beijos. Beijo.